E a polícia rodoviária apreendeu mais de 100 quilos de maconha hoje de madrugada na rodovia Washington Luiz, em Mirassol. A repórter Joyce Cremonese está lá na rodovia onde a apreensão foi feita e ao vivo tem as informações pra gente. Boa tarde, Joyce. Conta pra gente como foi essa apreensão. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que nos acompanham no SBT Interior. Segundo o boletim de ocorrência, a droga estava em um furgão que trafegava pela rodovia Washington Luiz, sentido Mirassol, com as luzes apagadas. Os policiais pediram para o motorista parar, mas ele desobedeceu, foi perseguido e apreendido quilômetros depois. O homem de 23 anos disse que havia pegado a droga na cidade de Pereira Barreto e queria entregá-la a um desconhecido em São José do Rio Preto. Ele foi preso em flagrante com 101 quilos de maconha e 100 gramas. Ele foi encaminhado ao plantão policial e, posteriormente, à cadeia da DIG e aguarda passar por audiência de custódia. Andréia. Obrigada, Joyce, pelas informações. Bom fim de semana pra você.